Aqui em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro acaba de sancionar a lei complementar que cria empresas simples de crédito. A proposta tem como objetivo facilitar o financiamento aos pequenos empresários e também aos pequenos negócios. O mês de março registrou aumento no desemprego. Isso é o que mostra o Caged, o Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados, divulgado hoje pela Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia. Segundo esse balanço do Caged, março teve 43 mil demissões a mais que o número de vagas que surgiram formais no mercado de trabalho. Apesar desse nível negativo no mês de março, oito estados brasileiros conseguiram um saldo positivo. Essas e outras informações você acompanha logo mais no Repórter Nacional, às seis da tarde. Até lá. Por 46 votos a nove, os deputados estaduais do Rio de Janeiro aprovaram a autorização de porte de arma para agentes do Degas, que trabalham na segurança de abrigos destinados a menores infratores. Também foi aprovada uma isenção fiscal para a compra de armas por esses agentes, que vão conseguir adquirir armas no estado do Rio com preços mais baratos. Já está valendo uma ofensiva das companhias aéreas nos principais aeroportos do país contra bagagens fora do padrão permitido. As de mão precisam estar no formato correto para serem levadas a bordo e pesar no máximo 10 quilos. Se a bagagem exceder o tamanho, ela terá de ser despachada. E esse serviço pode ser cobrado à parte, dependendo da tarifa do cliente. O valor em voos domésticos pode chegar a 150 reais.